Eu quero fazer uma oração por você agora. Você aceita? Se você não puder ouvir essa oração agora, salva esse vídeo pra um momento que você estiver tranquilo e puder ligar o teu pensamento em Deus. Feche os seus olhos onde você estiver. Pai, eu te peço agora que o Senhor alcance essa pessoa que está ouvindo a minha voz, essa pessoa que está precisando de um socorro, de uma ajuda. Pai, ela não tem ninguém com quem contar, só o Senhor. E eu declaro que o Senhor vai bastar pra que a bênção chegue na vida dela. Coloca um sorriso nesse rosto. Faz tanto tempo que essa pessoa não sorri, não se alegra, não é feliz. Ela nem se lembra qual foi a última vez que ela testemunhou uma bênção, que ela contou um milagre, que ela se alegrou de verdade. Pai, muda essa situação. Revela a tua glória nessa vida. Manifesta, Pai, o teu poder. Se faz forte com esse teu filho, essa tua filha que me ouve agora, pra que ele possa testemunhar o teu milagre. Essa pessoa é fiel a ti, Pai. E por ela ser fiel, ela vai declarar que foi o Senhor quem a abençoou. E eu te peço agora, entrega a bênção, o milagre, que está ali ardendo, dentro desse coração, em nome de Jesus. Se você crê nessa oração, se você crê nessa bênção que eu profetizo sobre a tua vida agora, deixa aí nos comentários o seu amém. E passa a me seguir, porque eu quero ser a boca de Deus na tua vida, quando você precisar. E passa a me seguir, porque eu quero ser a boca de Deus na tua vida.